Então a gente vai voar agora, fazer um voo panorâmico em Chicago. Exato, sobre o downtown e você que vai ser o Peloto. Saiu de casa agora, indo pra Oshkosh. Bora lá. Que o Aero Sports. Vamos nessa. Vamos voar. Vai ser muito louco, hein? Então, galera, eu tô indo pra Oshkosh, né? Que é uma cidade lá, em Viscosin. É Viscosin. Tô indo pra Chicago, né? Eu vou pra Chicago. Pela United Airlines. United Airlines. E vamos pra... Depois pra Oshkosh, tá? Então, amanhã, né? E toda essa aventura, vocês vão estar comigo acompanhando. Vai ser muito legal. Bom, pessoal, eu tô muito ansioso. Já tô aqui em Guarulhos, no aeroporto. Indo pra... Pode passar, meu amor. Claro, sem problema nenhum. Não, não precisa se abaixar, não. Não, fica de boa, relaxa. Bom, já tô aqui no aeroporto de Guarulhos. Indo pra... Pra... Chicago. O Samuel vai me receber no aeroporto. O Samuel é um grande amigo, parceiro de... E a gente vai fazer um rolêzão da hora em Chicago. Vocês vão poder acompanhar esse rolê em Chicago com o Samuel. Vamos fazer um voo panorâmico em Chicago e vocês vão poder acompanhar comigo logo cedo. Então, eu vou nem dormir. Quer dizer, tô dormindo voo, né? E aí, vocês vão poder acompanhar comigo essa onda aí. Tá com a jornada aí, ó. Tá com a gente lá. Sadalalala. Abre do motor aqui, ó. E aqui, ó. Olha. Panelzão. Panelzão do Detelo. Se liga. Bora que bora. Já tô aqui, né? Aí, ó. Carolhos. Nossa, vem oferecer aqui. Tem um monte de DT Caracatilho aqui, ó. Tem uma cobertinha. Tem um trovesseirinho. Gostei da tela aqui, ó. Bonita a tela, ó. Ó. Bonita a telinha. Pegando a cadeca. Ó a tela, mano. Do bagulho. Sem falar inglês, não. Ai, ai, ai. Return. Please. Não, 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 não. Bom, é isso. Então, bora que bora. Bora. Vindo pra Chicago. Pessoal acompanhar essa trip aqui comigo. Lendo um livrinho, tranquilo. Vamos que vamos. Saindo de São Paulo agora. A Chicago, depois o Oshkosh. Olha que noite linda em São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Brasil 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 Música Bom, já estou aqui em Chicago. Música Azul pra caralho. E agora não vieram me buscar, eu estou aqui. Estou aqui esperando. Pô, os trens roots aqui, rapaz, o trenzinho do aeroporto é meio das antigas, tá ligado? Eu estou esperando o namorado chegar. Acho que a imigração aqui foi muito rápida, eu não esperava. Pô, geralmente em Orlando você perde uma hora e meia, né? Aqui em Chicago, 15 minutos. Nem isso, você saindo da aeronave. É mais ou menos o tempo de Guarulhos, normal, tranquilaço. Já fez três perguntas, não soube responder duas, mas tá tudo certo, tamo aí, né? Bora! Música É muito executivo em Chicago, é isso? Exato. É Executive Airport Chicago? Chicago Executive. Como é que é? Chicago Executive Airport. Exato. E nós vamos aqui, antes de ir para o Chicoche, Samuel mora aqui e ele... Você fez a escola aqui. Aqui, na Chicago. Aí você aloca aqui os aviões para dar um rolê. É, a gente vai... Pega os aviões dos amigos. O instrutor amigo vai com a gente. Então a gente vai voar agora, fazer um voo panorâmico em Chicago. Exato, sobre o downtown e você vai ser o piloto. Eu? É, vai ser uma aula de voo. Eu vou ter uma aula de voo? Aqui nos Estados Unidos, na sua primeira aula de voo, você pode ir pilotando. Isso faz parte da primeira aula. O FAA autoriza que a primeira aula seja prática e você pode ir. Agora, na segunda aula, você não pode, sem antes, fazer alguns passos que... Primeiro é falar inglês, tem que eu não falo. É uma coisa importante. E aprender alfabeto. Isso eu sei. Isso eu sei. Alfa, Beta, Charlie, Delta, Eco, Fox, Goom. Lima, November, Mike. Pelo menos o alfabeto fonético, eu não sou do alfabeto. Vai ser um Cezinha? Vai ser um Cezinha ou 72. Cezinha ou 72. Ali tem um jato só. Aonde? Ah, tem uns jatos ali, ó. Pô, ali... Mas esse aí a gente precisa não só falar inglês. É nesse aí que nós vamos? Não, a gente vai no vermelhinho com azul. Ah, o November 99, 715. Exatamente. Afirmativo. Afirmativo. Como é que é o nome do professor? Do teacher? Jim. Jim? Jim. Jim Tônica. Quase. Ó, pra quem não sabe, Samuel também é piloto aqui no aerosport, não é? É. Você vai pilotar na Quio também? Não, na Quio tem lá, é caça, né? Você não vai não? Você tem que ter mais... Você tá fraco? É, eu não tenho ainda... Só o Maurício? Só o Maurício. O Maurício é o nosso comandante. Boa! E o Scott. E o Scott. É isso aí, ó. Vamo no jetinho aqui, ó. Vamo que vamo. Bora trabalhar? Vamo trabalhar. Bora. Precisa tirar as correntes, primeira coisa. Depois a gente tem que checar o combustível. Aqui tem muito tempo ruim aqui? Tem, mas se bem que aqui prioritariamente é frio e voar no clima frio é melhor. Outra coisa que você tem que fazer é checar o óleo. Trocar o óleo ou não? Checar. Só checar? É, abre aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Abre aqui. Pega a vareta. E aí tem que estar acima de seis. Tá? Não tá muito claro pra gente se tá, então a gente pôr de novo. É assim que funciona. É, tem que limpar aí também, né? Agora, vamo olhar a gasolina já aqui, então. Olha aqui, ó. Que que é aí? Tem que colocar... Aonde? Drenal, drenal. Exatamente. Põe aí. Aí, ó. Aí você vai drenar aí. Ok. Você tá vendo que não tem água, né? Não tem água, né? Certo. Certo. Porque se tivesse água ia dar umas bolinhas, certo? Então estamos com a gasolina boa. Então essa é a gasolina. Heavy gas. Heavy gas. Heavy gas. Heavy gas. Check. Check. Carioca, agora você vai ver se a gente tem combustível suficiente pra voar lá em downtown. Deu quanto aí? Eu não sei. Tá lotado, mano. Tá lotado? Deixa eu ver aqui, ó. Quase 13. Tá tudo certo. Pode soltar? Solta aí. Tá certo. É isso mesmo? Check. Fiz certo? Combustível check. Agora deixa eu fechar. Pode deixar aqui. Pode confiar. Posso? Pode, pô. Eita, pô. Não consegui fechar essa merda não. Pode confiar. Pode confiar. Agora foi. Foi? Vamos confiar. É bom dar uma olhadinha. Tchau. 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 Torsten de vezende. Eseco TV usbается menacubá 86. Eseco TV usbeteu senhan 20. Eseco TV usbeteu senhan Francisco 고�ulainta. 1,6 Perfeito 9,9 or 7,1,5 Tower turn left to the east, runway 1,6 Let's take off Left hand One finger No feet, no feet The feet are mine Good 50 Little back Oh, oh Yeah, full Good 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 Música 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 Chicago galera Chicago Meu primeiro gol de Chicago, eu estou chique demais Meu primeiro gol de comando Chicago Música Carioca, o que você achou? Está achando bom? Ele perguntou É muito bom! É uma venda incrível Oh meu Deus! Chicago é uma cidade maravilhosa Eu vou pedir para Rio de Janeiro Rio de Janeiro é incrível Música 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 All I'm gonna do is I'm gonna pull back a little bit and nose forward. You ready? That looks like a Mike McLeod driving Again, let's do it again. We're gonna go bigger. Agora vai ser mais forte, você vai flutuar. Here it goes again. Oh my god. No! Good? 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 Everything we're flying feels like a left 340. That one? Left 340. Yeah! Chin tónica! Chin tónica! Come on! ously as adjustments. Música Music Galera, acabi de fazer meu primeiro voo aqui na Chicago, Chicago Executive Airport, a School, né? Flight School. Flight School. Aqui. Samuel, obrigado, hein, velho? Imagina. Coisa linda, hein? Tudo bom, hein? Muito legal. Parabéns. O Jim foi o nosso instrutor e foi muito legal. Puta experiência. E amanhã, eu acho que a gente começa. Amanhã, eu acho que a gente começa. Boa. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Mas foi sensacional. Adrenalina, nossa, foi muito boa. É isso aí, galera. Até mais.